TBO Notícias, a informação com credibilidade. Na gestão do governo do estado de Mato Grosso desde o início do plano governamental, o secretário-chefe da Casa Civil, Júlio Modesto, parte agora para uma nova missão. Deixa a pasta e volta à iniciativa privada. Venho há duas semanas conversando com o governador a respeito da minha saída. Porque, na verdade, eu presenciei recentemente a contratação de um CEO para um grande grupo chinês aqui no Mato Grosso. Percebi que haviam oportunidades no mercado e acabei testando o termômetro do mercado. Nesta semana fechou uma proposta irrecusável e eu preciso realmente voltar para as minhas origens. Quem me conhece, já conhece a minha história, sabe que eu venho do mercado privado. E agora eu vou voltar para a iniciativa privada, porém com a sensação de dever cumprido. Acertei o desafio do governador de estar com ele desde o início da gestão, desde a transição de governo. Saio de cabeça erguida pela porta da frente, deixando muitos amigos felizes e realizados por o tempo que fiquei. Quem assume a Casa Civil a partir de agora será o atual controlador-geral do Estado, Ciro Rodolfo Gonçalves. E que a Casa Civil, institucionalmente, continue tendo esse papel importante de atuar de maneira articulada com as secretarias, de maneira articulada com os poderes, com as instituições. E essa transição, ela vai dar, ela se concretiza na segunda-feira, porque nós estamos já há três dias já preparando esse ambiente, para que na segunda-feira a gente tenha passo por uma transição e passo a atuar dentro da Casa Civil. E na controladoria-geral do Estado, eu vou caminhando a transição para o novo controlador-geral do Estado, que será um auditor do Estado também, é uma definição do governador, é um desejo dele, definição dele, que é de lá que nós vamos ter um talento de dentro da controladoria, para seguir também os ofícios, as tarefas que existem para 2018. TBO Notícias, a informação com credibilidade.